Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais uma revisão com vocês, um conteúdo que nós já estudamos, certo? Em sala de aula, só que sempre é bom revisar, então vamos lá! A revisão que eu trouxe hoje para vocês é a classificação dos fonemas, então como eu já tinha falado a vocês, os fonemas também são classificados, tanto em vogais quanto em consoantes, certo? Então vamos lá! As vogais são cinco, certo? A, E, I, O e U, certo? Só que nem sempre o I e o L serão vogais, em algumas palavras, algumas vezes, elas serão classificadas como semivogais, porém a emissão do som não ser tão forte quanto das outras vogais. Essa é a diferença entre elas. Então, quando a emissão de voz apoia-se nas vogais A, E e O, não formam sílabas sozinhas, certo? Então, quando eu pronuncio uma palavra, por exemplo, carie, quando eu noto que o I apoia foneticamente no E, quando o som dele não é tão forte, então ele é considerado uma semivogal, certo? Aí, tem a vogal tônica, que é a pronunciada com maior intensidade, como eu falei pra vocês, A, E, I, O. Elas sempre são consideradas vogais, pelo som delas, pelo som delas sempre ter aquele som mais profundo, mais intenso. Já a vogal átono, não, com menos intensidade, certo? Então, o I e o U, algumas vezes, eles não terão tanta intensidade quanto as outras vogais. Elas também são classificadas em vogais orais e nasais. As vogais orais são aquelas que são pronunciadas levemente pela boca. Então, elas só são, o som dela só sai somente pela boca. Já a nasal, não. Ela apoia tanto na cavidade bucal quanto nas fósseis nasais. Então, ela tanto pode vir o som pela boca quanto pelo nariz, certo? Já as consoantes são fonemas que se encontram na cavidade bucal um obstáculo, língua, dentes, lábios, a passagem do ar. Na emissão de voz, as consoantes são sempre acompanhadas de uma vogal. Então, em uma sílaba, por exemplo, quando eu vou dividir uma palavra. Em uma sílaba, eu sempre tenho uma vogal, certo? E, muitas das vezes, uma consoante que se apoia nessa vogal. Por o som da vogal ser tão intenso, certo? Então, quando o som da vogal é bem intenso, a consoante se apoia foneticamente nela, certo? Na vogal. Por isso, essa diferença de vogal e de semivogal. Eu estou aqui para dizer a vocês que a nossa revisão é essa, certo? Espero que não hajam dúvidas, porque isso é um conteúdo muito fácil e nós já estudamos em sala de aula. Mas, se houver alguma dúvida, pode vir até mim, falar tanto no WhatsApp quanto no e-mail, certo, pessoal? Então, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, qualquer coisa, qualquer problema. Eu também estou enviando exercícios para vocês sobre esses conteúdos que tanto estudamos em sala de aula, certo? Espero que vocês estejam em casa e estejam bem. Um beijo para vocês e eu estou morrendo de saudade de vocês, certo? Tchau!